Aí galera, começando um videozinho aqui, no vídeo anterior eu mostrei o Palio pra vocês e agora vou dirigir um pouquinho ele aqui, fazer tipo um test drive né Cara, não tem segredo o Palhão tá, o Palhão é show de bola, deixa eu fechar o vidro aqui que ele tem ar né Olha o arzinho, tá gelando viu, tá igual de Corolla como dizem né Engraçado essa história né, virou referência né, tipo você pega assim carro, olha que legal os predinhos Esse dia atrás eu mostrei, tava construindo ainda, aliás ainda tá construindo, mas tava tipo no tijolo Agora já tá, essa hora aqui é complicado porque tem uma escola que a gente tem que prestar muita atenção aqui pra não ter perigo de sofrer nenhum acidente, mas é, enfim, vamos devagarzinho aqui que não tem erro não Então pessoal, o que que eu olho no test drive aqui? Geralmente eu testo embreagem, mas a embreagem desse carro tá boa Eu falo sobre o comércio do carro, bom O comércio desse carro aqui é muito bom na minha região, eu moro no sul de Minas Como você pode observar as montanhas aí ó O pessoal gosta muito desse carro por ser econômico, por não dar tanto problema E por ter um baixo custo também de manutenção Então o palhão vale muito a pena, se você tiver interesse, wevx.com.br Vai tá na descrição aí, tá bom? Eu sempre deixo o link do site na descrição E se inscreve aí no canal também, se inscreve aí que eu posto vídeo diariamente aqui Falando de carro, moto, qualquer coisa Qualquer automóvel aí, tá bom? Na hora que tiver van a gente mostra também Mas no momento a gente tá mostrando mais carro e moto aí, beleza? Deixa eu colocar a primeira marcha aqui Bom, o que que eu acho do palho? Eu acho que um 2014 tá com 10 anos de uso Não tem barulho na suspensão, ó Tá tudo certinho O ar tá gelando bem O carro tá com 73 mil quilômetros rodados Eu acho até que é um achado, viu? É difícil de encontrar carro com essa quilometragem Muito menos com 10 anos de uso E no vídeo anterior É... Podem acessar aí o vídeo anterior do canal aqui, ó Ele mostra... Eu mostro um pouquinho do carro pra vocês, tá? E se você quiser ver foto dele Tem no wevex.com.br Que é o site da empresa que eu trabalho Que é a Vandré Veículos, tá bom? Então é isso aí É... Bora lá, pessoal Se inscreve aí no canal Pra mais testes drives, tá bom? Teste drive no polo Polo não Palio Polo Geralmente a gente tem também estradinha assim, ó Hoje não tá tendo não Mas geralmente tem Então se inscreve aí Que tem vídeo todo dia Mostrando um Cada dia uma coisa diferente pra vocês Um carro diferente Uma curiosidade Eu vou... Vou tá trazendo aí Vários conteúdos pra vocês Beleza? Bom No meu ponto de vista O palhão vale super a pena Eu não lembro o valor dele Mas não deve ser muito caro É menos de 40 mil Que eu tenho aqui falando Então confere lá Não sei também se é Mas eu acho que é Confere aí Weveículos.com.br Tá bom? É isso aí, pessoal Valeu Até o próximo test drive Bye